Giovanna, essa boneca aqui gosta de brincar de esconde-esconde? Sim, essa boneca é brincar de esconder. Aperta a barriguinha dela e comece a brincadeira. Estão nos olhinhos dela pra brincar de esconder. Então vamos brincar? Opa! Brincar de esconder! Põe as minhas mãozinhas nos meus olhinhos, mamãe. Cadê o neném da mamãe? Ah, choc! Coleção Travessuras. Elas são super legais. Cote Plus, sempre um rostinho feliz.